Te quero ao meu lado Sua vida é minha vida Eu sinto tua presença Te adoro Eu não posso mais viver sem você Jesus Cristo Meu amigo Te quero ao meu lado Sua vida é minha vida Eu sinto tua presença Te adoro Eu não posso mais viver sem você Jesus Cristo Preciso de você Meu amigo 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 Jesus Cristo Preciso de você Eu não posso mais viver sem você